Conclusão. Esta foi a melhor presença portuguesa dos Jogos Olímpicos. Graças a quem? A nossa rica Thelma Monteiro. Thelma és grande! Ah, Thelma! Não tínhamos tantas medalhas desde o último 10 de junho do Cavaco. Nos Estados Unidos tiveram mais medalhas do que nós. Per capita não, pois. Somos contas feitas assim, género caixa geral. Pois. Então pronto, eu também quis vir a esta reunião para também dizer que temos que começar a treinar os Jogos 2020, começar a treinar os hipões, porque eu quero dar cabo delas, eu quero estar numa melhor. Vamos a isso. Olímpicos, faz favor, fale com os Recursos Humanos e peço-lhes para eles fazerem uma chamada para Tóquio. Ah, sim, sim. Sim, senhora Presidente. Um dos nossos fortes é o triplo salto das senhoras. Vamos continuar a mandar a Patricia Mamonas, está claro. Vai a Thelma. Eu? Ah, notoatismo. Ah, já percebi. Então a Mamona passa para o judo. E aquele senhor do tiro? Aquele senhor talvez possa fazer os 110 metros barreira. Não. Vai a Thelma. A Thelma vai ser porta-estandarte, a Thelma faz judo, a Thelma faz ramo, a Thelma faz natação sincronizada, a Thelma faz piruetas na ginástica, a Thelma faz natação 50, 100, 200 metros a nadar a cão e a Thelma faz equitação. Mas e nesse que eu tenho cavalo? Para o Límpio? Sim. Mande-me a ir comprar um cavalo, se faz chover. Sim, senhor Presidente. Eu por acaso vi um muito jeitoso na feira da Golgão, um branco com maiores castanhas e tinha um preço muito em conta. Ótimo. Com GPS e tudo. Siga. Por exemplo, para o lançamento do dardo quem é que vai fazer o lançamento? Senhor Presidente, posso dizer uma tontice? Vá lá, Límpio. Vou dizer uma tontice. Aposto que é a Thelma. É a Thelma. Ah, acertei. Mas é assim, eu não tenho treino, eu não tenho técnica, eu nem sequer tenho meio este cano alto que eu não uso disso. Mas és a Thelma, tu vê se percebes uma coisa. Se nós te mandarmos só a ti aos jogos de 2020, vamos ganhar-me para as medalhas. E além disso poupamos-nos custos. Pagamos só um bilhete de avião de ida e volta, que a gente quer aquela volta para cá. Isso é muito mais barato, porque nessa altura muito provavelmente já cá está a troca outra vez. E Mirce, olímpia, Mirce. Bom, eu já agora gostava de fazer uma comunicação. Eu vou deixar o comitê olímpico, porque entendo que está na altura de passar a tocha a uma pessoa mais jovem e mais capaz. Ah, vou dizer outra tontice. Vou dizer outra tontice. Aposto que é... Medina Carreira. É a Thelma. Ah, também acho bem. Bem, se me dou licença, eu vou fazer o telefonema para assegurar o cavalo branco com malhas castanhas da Golgana, antes que apareça vai um Câmara Pereira que lhe deita a unha. Bom, deuses, mas olhe-me um cafeante. Faz aí se vale. Eu vou, eu vou. Com licença. Seu Presidente, eu também já agora gostava de lhe dizer uma coisa e sempre quis ser Presidente da República. Claro. Acha que eu consigo... Não sei, porque o que eu vejo pelo Marcel, o que é que ele faz? Ele dá a revista às trocas, dá umas vejocas e tá. Achei que eu... Se o acha? Oh, Thelma. Ah! 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 Ah!